Música Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar aqui falando um pouco, um vlog, fazendo aqui um vlogzinho Falando um pouco dessa quarentena né, o que eu tenho feito aí na quarentena, o que eu tenho jogado E primeiramente eu queria agradecer desde já a galera que tem acompanhado aí o canal Que sempre vem acompanhando o canal, praticamente toda live a mesma galera está ali presente, fielmente Aqui assistindo a gente aqui né, e ajudando também de todas as formas né, compartilhando, dando like Comentando aqui nos vídeos né, seu comentário também é muito importante E também tem uma galera aí que é membro aqui do canal, ajuda a gente aí de forma financeira Eu queria estar agradecendo aí de coração a galera que é membro, que faz doação, a galera que me manda presente Eu agradeço de coração E bom, para poder iniciar o vídeo, eu queria estar dizendo aí para vocês que eu não gosto né Eu não estou muito, eu até gosto de ficar em casa, mas já está ficando difícil todo final de semana Eu estou trabalhando né, onde eu trabalho é serviço essencial, mas todo final de semana eu estou aqui em casa De quarentena, eu fui para uma caçada gamer nesses dias aí, eu até fiquei pensativo depois Eu digo meu irmão não vou fazer mais isso, embora que eu fui com EPI, fui com luva e coisa do tipo Mas eu disse a mim mesmo que eu não ia mais, porque eu estou me arriscando e estou arriscando também a minha família, meus filhos, minha esposa Foi algo assim que eu fui pensando né, não está no início ainda, não contaminou muita gente, eu vou E a gente acabou indo aí, mas praticamente não teve feira né Foi logo assim que saíram lá os primeiros decretos aí, dizendo que ia ter que isolar a galera, coisa e tal E o comércio ia estar tudo fechado, aí eu peguei e fui na feira para ver como é que estava E realmente não tinha feira nenhuma praticamente Mas mesmo assim foi só uma caçada, depois disso eu não fui mais Eu pretendo ir só quando terminar isso tudo, quando acabar essa pandemia aí, acharem cura, coisa do tipo Eu não quero estar me arriscando, nem arriscando a vida da minha família né Nem meus filhos, nem minha esposa Eu tenho ido trabalhar normalmente, o trabalho que eu faço, a minha empresa que eu trabalho Ela se enquadra lá nos serviços essenciais né E de fato é essencial né, então eu tenho ido trabalhar normalmente Faço lá o meu turno normalmente, não estou fazendo home office Até poderia pensar numa forma de fazer, mas eu prefiro, na verdade se perguntassem a mim Eu ia optar por ir para o trabalho, da forma que eu estou indo está de boa Eu estou bem tranquilo, eu vou para o trabalho, volto Na maior segurança, a empresa que eu trabalho, ela proporciona isso, está proporcionando isso para mim Isso me deixa muito feliz Mas vamos lá, o que a gente tem feito aí nessa quarentena Bom, como eu falei, tenho ido trabalhar, volto para casa Fico com meus filhos, com minha esposa E tenho jogado bastante também, final de semana aí Eu fiz um vídeo, só para você ter uma noção De quanto que eu tenho jogado um determinado jogo Eu fiz um vídeo do unboxing dele aqui no canal O vídeo, vou ver se eu deixo na descrição desse vídeo aqui Aí você vai ver, foi uma live que eu fiz Então, live foi em tempo ao vivo, não foi estreia, foi nada Eu fiz um unboxing em live, mostrando para a galera o que foi que chegou para mim Foi o Neo 2 E aí, eu vou tirar uma foto Você pode até contabilizar do dia que eu fiz o vídeo Até o dia que eu estou tirando a foto A quantidade de horas que eu joguei Aí você faz uma média aí por dia Você vai ver que dá bastante hora aí por dia Eu tenho jogado bastante O Neo 2, o jogo está muito da hora Eu gostei para caramba Certo que eu achei, eu posso até estar enganado A galera que está jogando aí há mais tempo Eu estou jogando, por mais que eu tenha tantas horas no Neo 2 Mas de fato, é pouco tempo Essas horas que eu joguei Para a gente poder formar build E explorar o jogo bastante Eu nem zerei o jogo, para você ter uma ideia Eu nem terminei lá ainda, estou explorando bastante Então, eu estou fazendo, estou jogando lá Formando as builds E pelo que eu senti Eu achei que nerfaram um pouco A Katana A Katana era muito OP no Neo 1 Inclusive, para mim, a arma preferida do Neo 1 Foi a Katana Eu gostei para caramba dela E no Neo 2, eu achei que eles nerfaram um pouco O dano da Katana Mas, também em compensação Eles fizeram várias Botaram, colocaram altas armas No jogo Machadinha Tem um cutelo lá que é muito da hora também Tem algumas armas que ficaram muito da hora E agora tem um Algumas coisas que eu gostei também no game, né É tipo Tem armas que são de Yokais Que você pode fazer a fusão espiritual Com uma alma de Yokai, né Que aí Já diminui o preço da fusão espiritual Quem joga Neo sabe Que diminui pra caramba o preço da fusão espiritual Quando você utiliza uma alma do próprio Yokai Porém, essas armas de Yokai Ela não tem Aqueles bônus de conjunto, né Pelo menos, até onde eu joguei Não tem, assim, bônus de conjunto, né Você não pode Criar um set Com ela E ali conseguir pegar O bônus daquele set Pelo menos, até onde eu joguei Eu não consegui fazer isso Possa ser que Lá na frente Na segunda região No New Game mais um Possa ser que Na segunda região não No New Game mais um Possa ser que tenha isso aí Mas o game tá muito da hora Então eu tenho jogado bastante New 2 Eu tenho jogado também Algumas coisas aqui de fliperama Alguns joguinhos aí de De beating up, né Que eu gosto de jogar de vez em quando Com meus filhos Essa semana eu tava jogando no Playstation 2 também A gente jogou um pouquinho God of War O Dragon Ball Kakaroto também Eu tenho jogado com meus filhos Inclusive a gente tá quase terminando E a gente tem se divertido muito Eu tenho aproveitado esse tempo aí Pra ler também, né Eu tenho lido alguns Alguns livros aqui Que eu comprei Da De Com relação a Tanto com relação a games Quanto com relação a estudo mesmo A conhecimento Adquirir novos conhecimentos Na área em que eu trabalho Eu tenho lido bastante E por aí vai Eu espero Que termine logo Essa quarentena Pra mim tem sido Muito difícil Apesar de De gostar Eu sou um cara que eu gosto muito De ficar em casa Apesar de gostar Mas pra mim tem sido Muito difícil Eu ver o que tem acontecido No mundo todo, né Então Eu Quando as vezes eu vejo Certas situações Como eu vi Esses dias aí Ou foi a Venezuela Ou foi a Equador O pessoal deixando Os mortos Nas ruas Porque não tinha onde Enterrar Não tinha onde colocar A gente vê aí Em outros países Estão fazendo Caixão de papelão Que é pra poder enterrar Nessa semana Também saiu uma notícia Nos Estados Unidos Eles iam utilizar Alguns parques Que é pra poder Enterrar os seus mortos Então assim É muito difícil Eu fico triste De ter De tá vivenciando isso Eu confesso a vocês Eu fico muito triste De tá vivenciando isso Eu acho que Independente Essa esfera Ela Ela Eu sei que muita gente Tem aproveitado, né Que é pra O cunho político E tem colocado Em prática Ativamente aí O seu O seu posicionamento Político Dentro das redes sociais Eu acabei Me isentando disso Porque eu acho que O que tem acontecido No mundo Não é só no Brasil Ele 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 ultrapassa A esfera política Né Eu acho que ele chega Na esfera humana E E Como eu sempre tenho dito É uma faca É uma espada De De dois gumes Não é uma espada De samurai, né É uma espada De dois gumes Que corta Dos dois lados Ela sangra Pra quem tá perdendo Seus entes queridos E sangra Pra quem tá perdendo Emprego Pra quem não tem O que dá De comer A família Pra quem tá desesperado Porque tem conta Pra pagar Então ela vai Ela tá sangrando Ela vai não Ela tá sangrando já Dos dois lados É uma situação Muito difícil Eu tenho ficado Triste Com essa situação Pedindo muito a Deus Que termine logo Esses dias difíceis Que a gente tá passando Né Eu acredito O que É Eu espero Eu espero muito Eu acredito Que isso não vai demorar Eu espero muito Que não demore Espero que Termine logo Essa pandemia Acabe Que achem A cura Pra isso Que achem Vacina Pra isso Pra esse vírus E é isso aí galera Eu queria pedir a vocês Né Pra poder É Independente Independente De posição Religiosa Também Eu queria pedir Pra você Pedir a Deus Toda vez que você For dormir Pra Deus ter misericórdia Em nossas vidas E poder Sarar A nossa terra E sabendo sempre Sempre Que uma das promessas Que ele fez Pra aqueles que são Tementes a ele É que Praga Nenhuma Chegará A nossa tenda Eu tenho muita fé nisso Eu peço a Deus Que não chegue Na minha tenda Eu acredito Em Deus Pra que Isso não vai acontecer Mas mesmo assim Eu tenho tomado Os devidos cuidados É por isso que eu disse A vocês no início do vídeo Eu fiquei muito Depois eu fiquei muito Pensativo Quando eu fui pra essa caçada Eu vou postar o vídeo dela aí Futuramente Eu fiquei pensando muito Em postar ou não Mas eu fiquei muito Pensativo Quando eu fui pra Pra essa caçada Porque eu tava Me expondo Né Então É bom a gente Não se expor Não colocar De fato Não ir pra rua A gente ficar em casa Se você tem Videogame Jogue Se você tem Se você não tem Jogue emulador Ah mas eu não gosto De videogame Eu gosto de série Eu tenho assistido Bastante série também Né Eu assisti aí Cheguei a assistir Vikings A assistir La Casa de Papel Que tá saindo aí Uma nova temporada Cheguei a assistir A assistir A série do Castlevânia Que foi o maior Bafafá aí Por conta do Alucard Então eu tenho assistido Bastante coisa Bastante filme Também Inclusive Acho que tem um filme Essa semana Na Netflix Que eu não tinha assistido Era Eu acho que é um menino Que procurava o vento Menino que catava o vento Algo do tipo É um filme baseado Em fatos reais Que é muito da hora Muito bom Traz uma lição De vida Enorme Pra vida De qualquer pessoa Então é isso aí Galera É isso que eu tenho feito Aí A assistir filme Série Lendo algumas coisas Que são do meu interesse E Jogando Bastante Eu espero que Você também Esteja fazendo algo De interessante Esteja fazendo algo Pra poder Diminuir O tédio Muitas vezes A gente fica entediado Em estar em casa Eu particularmente Eu confesso Que eu já estou ficando Um pouco Eu gosto muito De estar em casa Mas eu sempre gosto De ir em um cinema Em uma praia Em um shopping Com minha família Almoçar fora E eu não tenho feito Essas coisas Eu confesso a vocês Que eu gosto muito De fazer isso E não tenho feito E por isso Mas Sabendo sempre Que eu não tenho Feito isso Em benefício De um bem maior Pra população Na hora que eu saio De casa Eu estou Colocando em risco A minha vida A vida da minha família E a vida daquelas pessoas Que estão ali Próximo a mim Beleza galera Era esse recado Que eu queria deixar Aí pra vocês Agradeço demais A galera que tem Acompanhado aí As lives A galera que tem Acompanhado aí Os vídeos Eu agradeço De coração Vocês são Top pra caramba Se você chegou aqui Não está inscrito Aí no canal Se inscreve Pra poder Acompanhar As novidades Fui Tchau 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 Tchau